Música Vai vir começar a fazer um show maravilhoso aqui no município de Floresta Tio Bibi e a Turma do Bita Uma realização Prefeitura Municipal de Floresta Nossa Prefeita Ro-Ró e Nossa Vice-Prefeita Bia Grande abraço, daqui a pouquinho a Nossa Prefeita Ro-Ró está chegando aqui Para dar um abraço nessa criança Vamos vir que nós vamos já começar Desce, 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 agora sobe, 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 sobe agora Desce, 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 agora sobe, 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 sobe Ronda de um pé só, bate palma de um pé só Pula pra cá, pula parar, não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula pra lá, pula, pula separado Mó pra cima, mão pra baixo Mó pra cima, mão pra baixo Pra cima, pra baixo Quando o resto bate mal, quando o resto bate mal Sobe, desce mal, sobe, desce mal Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe agora Desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Tudo na palma, tudo na pra cá Lozina para a missão, não sai de novo É o evento Dia das Crianças aqui na Cidade Floresta, tem organização da Prefeitura Municipal e do nosso município. Quem que é muito bonita? Eu sou o Tio Guibi. Somos lá do Cariri, que estamos tendo a honra de estar nessa festa linda. Uma salva de palmas para vocês. Abraçar e agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer nas pessoas da querida Prefeita. Ró Ró, Mãe Sopra. Salva de palmas, gente! Ró, Mãe Sopra e a nossa vice, Bia Numeriano, isso, filha? Prefeitura Municipal de Floresta. Muito obrigado! Vamos de ali, segura! Vamos agitar agora, eu quero agir. Vou trazer o Mundo Bita daqui a pouco, agora eu quero ver todo mundo animando. Depois eu vou trazer a meninada aqui no palco. Vai! Vai! Os mais velhos recordem, a Criança Vida! Mais palmas! Vai! A Criança Vida! A Criança Vida! Mais palmas! Quem quiser brincar com a gente! E aí! E aí! E aí! E aí! De vivida é só por liga! Só brincar com amor! E aí! E aí! E aí! E aí! Se eu menino vê você subir! O que é que vocês tem que lhe dar prega aqui, tá vendo, eles tens ou não, senhor? Eu aprendi a dançar com você, palmas pra ela! Ela dá palma pro banho! De beijinho vai pra trás, quem quiser brincar com a gente, e pode vir, não quer demais por quê? Opa, opa, opa! Já fica com a mão! Palhaço já tá coroa! Eu quero dizer, gente, eu já estive nessa terra há uns anos atrás, e tô tendo a honra de voltar depois de muito tempo. Muito obrigado! Mais uma vez, eu não peço salva de palmas pro artista. Eu peço salva de palmas pra essa plateia linda! Mais, mais vocês merecem! Vocês merecem que a gente dê o melhor! Superfantástico! Superfantástico! Vamo aí, meu meu DJ! Vamo recordar e depois eu venho com o próximo bloco da criança! Pelo horário! Vamo! 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 Eu quero viajar nesse balanço Eu quero viajar nesse balanço Por quê? Sou feliz Eu quero viajar nesse balanço Super vantagem Eu quero um salvo de palmas, bem forte Mais forte Olha ele chegando Eita Olha ele chegando Com vocês Pra cá Entrando Vocês, ó Vamos pra lá, ó Quem que é mundo bita? Eu não escutei, quem que é mundo bita? Me mandaram embora, eu vou Com vocês Mudo Bita Com vocês, mundo Bita Ê Música 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 Atenção, eu quero aqui agora um da turma Bida, é o TAM, vem pra cá aqui me ajudar. Gente, olha só, aqui na minha mala mágica. Estão vendo aqui minha caçapa? Olhem só vocês, prestem atenção. Você poderia segurar o microfone para mim? Não pode ficar aqui não, rapazinha. Obrigado, olha aqui, não fechou a interativa, é assim, todo mundo participa? Eu vou abrir aqui, olha, presta. Posso ficar aqui, me tornei? Ah, Tainara, segura pra aratinho, Bibi. Isso. Vocês estão vendo aqui minha caçapa? Olha, minha mão, olha. Estão vendo tudo, né? Virei, né? Pronto. Agora, eu vou abrir para vocês dizerem que eu não estou falando a verdade. Oxê, furou. Agora eu quero que todo mundo meta a mão aqui. Coloca a mão aqui. Passou a mão direto. Coloca a mão aqui. Gabriel. Meta a mão lá embaixo, Gabriel. Oxê, ô Gabriel. O que é, Gabriel empancou a mágica? Como é isso, Gabriel? Vamos agora, Gabriel. De novo, vamos fazer o teste. Rapaz, eu já disse, não pode vir para cá. Qual é o seu nome? Lucas. Vou botar um o quê? Luna. Vai, Luna. Bora, pera aqui. Agora eu vou para a plateia. Você aqui. Ela aqui. Um adulto, eu vou aralhar. Pronto, então vocês viram. Vocês viram que está furado, né? Vim. Vim para cá. Pronto. Vim para cá, todo mundo aqui atrás, gente, Bibi. Atenção agora. Pronto. Eu vou fechar. Segura aqui para mim, Tainara. Agora eu quero saber quem tem aí. Ou uma moeda, ou um pedaço de papel, ou um real. Vem. Coloca aqui. Pronto, ó. Ele colocou o papel. Vim para cá vocês, para todo mundo ver. Isso. Vim para cá. Pronto. Olha aqui, ó. Colocou, né? Atenção. Atenção. Está aqui, ó. O papel que ele colocou. Estão vendo, né? Amor. Faça, faça, todo mundo. Faça. Cadê o papel? Cadê o papel? Cadê o papel? Cadê o papel? Não. Não. Vai aparecer. Quem acha que vai aparecer? Dá um gritinho. Atenção. Atenção. Vira o tudo, né? Não. Atenção, senhora. Tira aí. Um salva de bala. Que legal. Agora. Vocês estão vendo essa sacola? Olha só. Tem alguma coisa? Não. Pode olhar. Olha, criançada. Tem alguma coisa? Olha aí, criançada. Tem alguma coisa? Não. Olha aí, pita. Tem alguma coisa? Que legal. Atenção. Sali. Todo mundo. Sali. Vai. Eu não ouvi. Sali. Sali. Vai. Quando eu vi assim, vai. Sali. Vai. Sali. 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 Uma salva de balas. Não dá pra com mais palmas. Quem acha que tem mais? Travantes a mão. Olhem. Tem alguma coisa? Tem. Deixa eu mostrar desse lado. Tem alguma coisa? Não. 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 Não tem. Olha cá. Eu. 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 Olha comigo, criançada. Olha. Olha, criançada. Ei. Segura. Se ele não gosta. Quem gostou, bate palmas. Eu. 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 Onde que é, gente? Já, já. Eu volto com mais uma mágica e outra recriação. Vamos agora, gente. Vamos sair no palco. Um pouquinho. Porque tem mais. Volta. Atenção. Volta sim. Vamos terminar com vocês. Atenção. Que festa linda. Que plateia linda. O povo lindo de floresta. Pra vocês mais. Mundo. Vida. Linda. Com o mundo viva. E tio Bibi. Com a minha gente. Ela já está aí. Está aí no meio do público. E eu queria convidar ela pra subir ao palco. A nossa querida prefeita. Vem pra cá, prefeita. Nos dê a honra. E a nossa vice. Vem pra cá, Bia. Isso. Gente, vamos olhar com a prefeita das crianças. Olha que festa linda. Ela está aí. Por gentileza. Nos dê a honra de abrir. Nesse momento aí. Chegando aqui pro palco. A prefeita. Que proporcionou essa festa linda. A prefeita da alma de sol. Olha. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Vida Numeriano. Nessa festa linda. Um público maravilhoso. Nesse momento aqui. E aqui nós. O mundo pita. O grupo. Tio Bibi. Tio Mundo Pita. Tio Mundo Pita.